E agora no programa Cidades do Sul, Momento Cultural. Sobre o rio Caí, com sua característica cor amarela, está a Ponte de Ferro. Esta ponte foi trazida da Bélgica e montada aqui há mais de 100 anos e que merece uma visita na Feliz. Ela liga duas metades desta bela cidade de uma das regiões de melhor qualidade de vida de todo o Sul. Por sua estrutura metálica, os veículos se intercalam em sua passagem, pois ela possui apenas uma via. Já os pedestres têm um caminho lateral, onde podem apreciar de altura significativa o manso fluir das águas do rio Caí. A Ponte de Ferro foi instalada em 1900. Ao longo dos anos, acumulou importância histórica, pois possibilitou o desenvolvimento e o progresso socioeconômico do município e toda a região. Em setembro de 2008, a Ponte de Ferro, na cidade da Feliz, foi declarada parte do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. A Ponte de Ferro A Ponte de Ferro